Meus amigos, uma boa notícia. Médicos do Instituto de Traumatortopedia estão no Acre. E até a próxima sexta-feira, em conjunto com médicos agrianos, eles vão operar cerca de 50 pacientes que aguardavam na lista do TFD por uma cirurgia fora do estado. Alguns pacientes já aguardavam há vários anos pelas cirurgias. A reportagem é de Gisleine Vidal. Veja. Nós estamos em uma das alas da enfermaria aqui do Hospital de Clínicas, onde ficam os pacientes, esses cerca de 50 pacientes que aguardam o momento de realizar o procedimento cirúrgico nesse mutirão de ortopedia. Nós vamos conversar com o Dr. Suzuki, que vai explicar um pouco melhor pra gente como acontece. Cerca de 50 pacientes até sexta-feira, então, fazem procedimento no joelho, é isso, doutor? Nós temos uma média de atendimento de 10 pacientes por dia, então, cada dia vão internar esses 10 pacientes pra completar sexta-feira os 50 previstos pra acontecer nesse mutirão. A expectativa é muito boa, muito grande. Nós temos avisado o feriado, uma logística em termos desse atendimento. Chegou o pessoal do Rio, nós temos a equipe local que está acompanhando também com o pré-operatório, vai continuar fazendo o pós-operatório desses pacientes. Então, nós estamos muito felizes de tê-los aqui, de poder saber que esses pacientes que estão aqui internados no momento, e aqueles que vão vir também durante a semana, vão ser atendidos e ter sua queixa resolvida aqui no nosso hospital. Doutor, esses pacientes, alguns deles, inclusive, estão aqui, estão nos acompanhando, eles estavam numa lista do TFD, eu conversei até com alguns deles, estavam desde 2009. Há um déficit nesse tipo de atendimento aqui no estado, né? Na verdade, esse tipo de cirurgias é de alta tecnologia. Eles requer, pra você desenvolver ele, um trabalho feito por especialistas. Inclusive, tem o ortopedista geral, porém, tem aquele que é especialista em joelho. Obviamente, dadas as características de atendimento da nossa população, normalmente eles são encaminhados pra fora. Aí que entra a parceria com o Instituto Nacional de Trauma Ortopedia. Eles vêm aqui no estado, vêm fazer esse trabalho junto com a equipe daqui da instituição, pra que também o pessoal nosso continue naquele treinamento, e o pessoal, principalmente da residência, possa ter essa tecnologia à mão pra atender a nossa população. Um benefício que traz pra população, porém, também os nossos daqui a uns anos vão poder continuar fazendo esse trabalho permanentemente. Aí sim, não vão ter a expectativa de poder viajar pra poder fazer essa cirurgia. Bom, nós vamos conversar com um dos pacientes que vai passar pelo procedimento, que é o Romário. Ele, inclusive, é jogador de futebol e se machucou jogando futebol. O Romário é estudante e vai falar pra gente da expectativa. Você estava, desde 2009, precisando dessa cirurgia, né, Romário? Desde 2009. E como que é pra você receber essa notícia de que você vai fazer esse procedimento, está aguardando aqui? Foi muito importante pra mim, porque, como o próprio tempo já diz, eu estava nessa expectativa esse tempo todo. Então, esse momento é um momento muito importante. E eu espero que eu volte às atividades normais, sobretudo à saúde, que é importante pra mim. E não só pra mim, mas também pros companheiros que estão aqui. Todos tenham uma boa cirurgia, né, e tenham sucesso em tudo. Nós desejamos a vocês boa cirurgia. Eu gostaria que o doutor Suzuka explicasse que existe uma perspectiva de um outro mutirão pra dezembro, né? É verdade. Agora sim vão ser contemplados pacientes que têm necessidade de colocar próteses na pelve, no quadril. Então, na primeira semana, nos dez primeiros dias do mês de dezembro, novamente, a equipe, agora uma outra equipe do INTO, estará aqui no estado pra poder contemplar o atendimento a esses pacientes. Obrigada, doutor, pelas informações. Gislaine Vidal, para o Gazeta Alerta. Gislaine Vidal, para o Gazeta Alerta.